Quando escolheu cursar agronomia, a Joyce escolheu uma boa universidade, a PUC Goiás. E o curso, ela está ajudando a construir. A gente já esperava até pelos profissionais, a coordenação de curso, tudo isso apresentava um cenário muito bom pela frente. A gente imaginou que seria um curso consolidado e que nós poderíamos usufruir de forma muito positiva nesse sentido, com as experiências que teríamos, com as oportunidades que a universidade ofereceria para a gente. O resultado foi a nota 4 na avaliação feita pelo MEC, que leva em consideração vários aspectos e coloca o curso entre os mais bem qualificados no país. Nós tivemos nota máxima em infraestrutura, em fazenda escola, no nosso componente curricular e no nosso corpo docente. Então, toda essa infraestrutura que precisa ser ofertada para uma formação complexa e diversa, como é a da agronomia, a gente teve excelente desempenho. Criado em 2018 pela PUC Goiás, o curso de agronomia soma 235 estudantes matriculados. É um dos mais jovens da universidade. A primeira turma vai concluir a graduação em dezembro. Os investimentos feitos pela PUC Goiás garantem não só uma formação de qualidade, mas a alta empregabilidade, com salários que variam de 7 mil reais até 10 mil reais. A gente tem aí a grata satisfação da primeira turma, já está aí com a maioria encaminhada, que é a nossa missão, a nossa alegria. Reconhecimento que vem carregado de responsabilidade. O diferencial da agronomia na PUC Goiás é justamente essa formação eclética, complexa, que atende pequenos e grandes produtores, que tem tecnificação maior ou menor, e que realmente possa gerar conhecimento e produção, geração de renda e emprego para diversas condições que a gente encontra aqui, principalmente no estado de Goiás, que nós temos pequenas e grandes propriedades. E a certeza de que a dedicação valeu a pena. Quando a gente vai montar currículo, a gente fala, ah, eu fiz parte de uma empresa júnior, eu fiz parte de um projeto de pesquisa, então tudo isso é carga para a gente e legado. A gente vai levar isso com certeza, a gente vai falar da PUC ainda há muito tempo, acho que uma vida toda.